Vamos seguir em frente. Gente, eu gostei tanto daquela luminária que a gente acabou de fazer, não é demais? Agora, vamos ver então mais artesanatos e abrir mais a nossa mente e prestigiar a turma lá do nosso artesanato e o que fiz no Facebook. O Juliano Marques Lima é um artesão de Araguari. Olha que linda a guirlanda dele. Eu fiquei apaixonada, viu, Juliano, pela sua guirlanda. Essa bonequinha tá uma delicadeza. Essa Maria Eduarda já nasceu com um enfeite muito fofo, meus parabéns. Juliano Marques Lima, de Araguari, Minas Gerais. Tem a Cida Carvalho, queridíssima. Olha o jogo americano dela. Gostei, hein, Cida? Gostei dessa estampa, ficou chique. Nossa, amei. Mandou bem. Beijão pra você, Cida Carvalho. A Ju Correia, saudades da Ju Correia. Ela é de Bitinga, em São Paulo. Que coisinha mais fofa que ela fez, essa almofada com patchwork. Tá uma delicadeza. A Ju sempre faz coisas muito lindas. Parabéns, Ju. E a Josiel Maraújo Costa, lá de Lagoa de Velhos, no Rio Grande do Norte. Olha o topo de bolo. Olha que coisa mais divertida, gostosa, lúdica. É pro Heitor Victor. Tá lindo, Josiel Maraújo Costa. Diferente, criativo. Se arrasou. Josiel Maraújo Costa, Ju Correia, Cida Carvalho e Juliano Marques Lima estão no nosso Facebook Artesanato Eu Fiz. É um grupo, você pede pra entrar, a gente dá o aceito e você é abraçado por essa grande família. Posta as fotos do que você faz, a gente compartilha aqui. Tá bom?